Boa noite, eu me chamo Ana Paula, sou do Marcelo Alagoas, da mesma cidade que a Célia. Eu não perco um vídeo da Célia, sempre estou ali, ó. Quando dá um sinalzinho no YouTube, eu já tô de olho num vídeo da Célia. Adoro a receita da Célia, já fiz uma vez, é uma delícia. Célia, o que eu tenho pra te dizer é que Deus está contigo. E tu vai crescer nesse canal, em nome de Jesus, porque você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa que está sempre na posição e continua na posição, você é ela, que você vai crescer cada vez mais. Eu torço por você, minha amiga. E eu vou realizar meu sonho, viu, de conhecer você pessoalmente, de dar um abraço bem forte em você. Em nome de Jesus, eu creio. Um beijo bem grande, Célia, pra você e pra sua família. E outro, Natássia e Nuno e Cláudio, viu, que eu torço muito. Um beijo, minha amiga, bem grande pra você. Então, meus amores, passando aqui, gente, invadindo meu próprio vídeo. Porque eu já tinha gravado esse vídeo. Daí, eu quis mostrar a vocês logo no iniciozinho dos vídeos, né. Quis honrar vocês que estão me mandando aqui. Essas maravilhas, gente. O coração da pessoa aqui não aguenta com tanta emoção. É muito amor, gente. Daí, meus amores, eu quis colocar vocês logo de início. Porque eu sei que nem todo mundo vai até o final, né. E daí, eu quis fazer esse... Eu quis dar a vocês esse presente de vocês passarem logo no inicio. Daí, né, eu espero demais que vocês que estejam participando, gente, dos meus vídeos, estejam tão felizes, tão felizes. Como a pessoinha aqui tá feliz também com vocês, viu. Vocês estão me surpreendendo. E já fica aí pra vocês ligadinha. Quem não me mandou o vídeo, aí corre, 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 corre. Que ainda dá tempo você também mandar o seu vídeo. Que eu vou ter o prazer de tá colocando vocês aqui, tá bom. E vamos pro nosso vídeo. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, gente, vamos ver mais um vídeo aqui no canal. E hoje, vamos ter por aqui uma faxina. Sim, gente, vou tá fazendo aqui uma faxina aqui na sala de janta e na sala normal mesmo, na sala de visita, né. Daí, vou tá fazendo uma faxina, vou tá compartilhando com vocês tudo por aqui. Daí, vou tirar aquelas capas das cadeiras que tá, gente, sujinha, né. Enquanto eu não comprar outra capa, vai ser essa novidade, né. Tem que tirar, lavar, deixar enxugar pra repor novamente. Porque eu só tô com uma capa. Então, gente, eu vou tirar pra lavar que tá suja. E vou dar uma limpadinha na mesa. Que apesar dela tá cobertinha, limpinha, mas aí já faz tempo que eu limpei. Vou tá limpando junto com vocês. Vou tá organizando ali a sala. Vou tá colocando alguma coisa de Natal na sala, gente. Não vou tá fazendo o que eu queria fazer. Porque o meu desejo era que tivesse uma árvore de Natal ali na minha sala, bem bonita, com todos os acessórios que uma árvore de Natal precisa. Só que esse ano não vai dar pra eu fazer, certo? Então, a gente tem que dançar conforme a música. Fazer o que sabe e dar o que tem, né. Daí, meus amores, vamos lá pro nosso vídeo. Porque faxina demora. E se ficar conversando muito, aí é que demora mesmo, né. Eu queria fazer a introdução logo do vídeo. Mas, infelizmente, tava zoada na rua. Esperei o vizinho baixar ali o som. E daí, quando ele baixou um pouquinho, vim fazer a introdução. Por motivo, se lá na frente eu não ficar falando, gente, você já sabe o que é. Então, meus amores, espero demais que vocês gostem. Espero que com esse vídeo eu ajude também vocês aí a arrumar a casinha de vocês. Incentivando a vocês, certo, meus amores? Se gostar, não esquece do gostei. E se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder, meus amores, nenhum conteúdo aqui do canal. E sem mais conversa, sem mais gelonga, meus amores. Vamos para o nosso vídeo? E por aqui, gente, já vou começar mostrando a vocês a realidade mesmo, como é que está, né. Pra vocês verem aqui o antes, né. Ali em cima tá cheio de poeira, gente, que eu vou dar uma limpadinha. Aqui, como vocês sabem, aqui é a minha sala de janta, né, gente. Então, tá assim, ó, assim, desorganizado entre aspas, né, gente. Sujo, né, por causa de poeira e tal. Aqui em cima tá assim, ó. Tem poeirinha, gente. Alguém pode ver assim, ah, mas tá limpo. Não, não tá limpo não, gente, ó. Poeira, ó. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó, minha mão, pra vocês terem uma noção. Certo? Porque no sítio, gente, quem mora no sítio, junta bastante poeira. Já na rua já é menos, mas ainda tem. Mas no sítio ainda é pior, porque não é calçado. Daí, né, fica mais suja ainda. É, e aqui a minha mesa tá assim, gente. A toalha tá suja. Eu vou dar uma limpadinha nela aqui mesmo. Agora, depois que eu limpar ela, aí eu tiro. E vou limpar a mesa. Porque eu nunca mais limpei essa mesa. As capas tá bem sujinha. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas tá suja. Pode não dar pra vocês verem. Mas, ó, pra vocês terem uma noção. Tá vendo aqui, ó. Que tá suja. Aí, nunca mais não vê. Ó, tá vendo? E às vezes pega aqui, né. E tudo. Aí fica assim. Daí, gente, a sala. Vamos lá pra sala, né. Tá assim, minha sala. Bem na real, gente, né. Não tirei nada do lugar. Meu tripé tá ali. Meu companheiro de guerra, de trabalho, tá ali, né. Já pronto pra trabalhar. Daí, também, gente, ó. Tá tudo assim, ó. Vou dar uma organizadinha por aqui, né. E por aqui, a única coisa de decoração de Natal, gente, pra sala. Só tenho isso aqui. Misericórdia. Mas é com ele mesmo que a gente vamos fazer. Vamos ver o que vai dar pra fazer, né, gente. A TV tá ali, ó. Sujinha, né. Aqui tá a mãozinha aqui, ó. A prova aqui da mãozinha do Noah. Que eu botei lá aqui. Encoxado na televisão. E ele ficou pegando. Aí ficou assim. Aí daí eu vou limpar, gente. Né. E tá assim, gente. A sala, ó. Né. O... Aquela... Aquele pano do sofá. Eu não vou tirar, não. Aquela capa. Porque eu coloquei ontem. Ela tá limpa, né. Aí eu troquei. Botei a outra pra lavar. Que eu tenho duas dessa mesma cor. Aí eu troquei. Botei essa. E não vai ser preciso tirar, né. Eu vou só bater e organizar. Aí eu vou ver se eu consigo lavar aqui esse piso. Porque esse piso só fica bem limpinho mesmo se lavar. Se eu for fazer isso. Mas eu acho que eu vou, sabe. Eu só tô achando ruim ali a parte da mesa, gente. Aí se eu for lavar. Eu só vou lavar aqui a parte da sala. Deixa eu virar pra mim. Aí, gente. Eu vou lavar. Porque só fica bem limpinho se lavar mesmo. Agora eu queria lavar essa parte. Eu queria lavar a sala de janta. Mas não vai funcionar, gente. Eu lavar a sala de janta. Por quê? Porque tem a minha mesa. E eu não vou tá molhando lá. Pra não prejudicar o pé da mesa, né, gente. Eu não tenho, assim, como colocar pra fora. Porque vai ser muito trabalho colocar pra fora, tal, tudo, né. E daí, pra não danificar a minha mesa. Deus me livre e guarde. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar um pano bem passado lá. E aqui na sala, né. Eu vou lavar, né. É pra ficar bem limpinho e bem organizado. Então, meus amores. Vamos lá. Pega aí. Vou dar um tempinho pra você aí, viu, gente. Pega aí o seu pano. É... Suas buchinhas. É... O seu limpa-move. Pegue tudo. Baldinho, rodo ou mope, né. Vassoura. E vamos lá comigo nessa faxina, gente. Vamos lá comigo nessa faxina. Porque hoje eu vim incentivar vocês, mulherada, a fazer faxina. Bora fazer faxina. E agora, vamos lá. A little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes. Stir counterclockwise. Dream of you all night. Música 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 Estou falando agora com vocês, já é mais, já é a tarde sabe, eu lavei ali aqueles pano, que vocês viram né, que eu lavei a escapa da cadeira, daí botei para enxugar, já está um enxuto, que eu mostrei a vocês também aí no vídeo, e agora eu vou começar a limpar aqui, porque eu fui lá cuidar no almoço, fui almoçar, porque como eu faço jejum intermitente, daí eu, assim, as vezes eu fico com vontade de comer né, aí quando dá umas duas horas, duas e meia, três horas, as vezes eu almoço, aí eu almocei lá duas e pouquinho, quase nesse instante eu almocei, estava uma delícia, comidinha simples, mas é uma delícia, aí comi, e agora eu vou começar a fazer a faxina aqui né, que provavelmente eu só vou terminar a noite, mas antes de eu começar a faxina gente, eu vou mostrar por aqui como é que está minhas plantinhas, eu vou mostrar especificamente a minha avenca, que eu mostrei num vídeo aí, que ela estava bem defasadazinha gente, bem mesmo né, uma amiga aqui do canal me deu uma dica né, e eu já tinha visto outras pessoas também dizer, mas a amiga quando me disse, me deu aquele acorde, e aí eu fiz o que ela me deu, a dica que ela mandou né, que era tirar, mudar ela do local, colocar terra nova e replantar novamente, tirar aquelas folhas secas, porque daí, eu ia terminar perdendo a minha avenca, de fato viu gente, eu ia terminar perdendo mesmo, e daí eu consegui ainda fazer quatro mudinhas, mas ela está ficando bonitinha, só não coloquei terra nova gente, porque eu não tinha né, eu ainda vou comprar umas terra nova, mas assim que eu comprar, eu vou dar uma, mudar nela também, aí eu vou mostrar como é que está, agora minhas avenca, para a gente começar, a nossa faxina por aqui, tá certo meus amores? Gente, eu estou aqui na área, né, está até suja a área, que eu ainda vou limpar né, quando eu fazer a faxina, mas eu vim mostrar a vocês ó, consegui fazer essa mudinha aqui ó, estou pedindo a Deus que ela, vai em frente né gente, eu estou dando, deu uma melhor para ela, daí tem essa outra aqui ó, consegui ainda tirar essa daqui ó, ela já está com umas coisinhas novas, essas daqui ó, ó, está nascendo um, uns brotinho né, uns brotinho novo por aqui, e agora eu vou mostrar as outras duas que estão ali, e agora gente, tem essa daqui ó, também, que eu consegui colocar ainda, quase que eu não conseguia salvar sabe, ainda coloquei ela meio feiosa, essa parte aqui estava, mas assim mesmo eu coloquei aqui, as mais bonitinhas que tem, apesar de ser menores, são aquelas outras, agora essa daqui, ela está mais feinha, mas eu coloquei aqui, eu vou vendo que vai dar né gente, a mesma coisa essa daqui ó, está vendo, ela está meio assim, não é assim, estou pedindo a Deus que dê certo né, Deus queira, e é isso mores, e agora, vamos fazer a nossa faxina, gente, e por aqui, eu vou começar limpando aqui essa mesa, aí eu vou limpar logo essa toalha, aí já que a toalha está aqui, aí fica melhor de limpar né, aí eu vou deixar aqui, limpo a toalha, depois que a toalha estiver limpa, aí eu pego, tiro a toalha e limpo a mesa, o vidro da mesa, que não está sujo gente, mas como faz tanto tempo que eu limpei, né, desde aquele vidro que vocês viram limpando, ela com detergente, eu não limpei mais, porque não tinha necessidade, não está com necessidade, mas como já está com tempo, mesmo assim, eu vou tirar, e vou dar uma limpadinha, esse detergente aqui gente, de coco, certo, eu vou limpar o vidro da mesa, só com ele e água e a buchinha, como da outra vez, E aqui, essa misturinha que eu faço, que eu coloco vinagre de álcool, detergente de coco e água, eu vou estar limpando aqui, porque aí fica melhor para tirar toda a sujeirinha da toalha, né, porque a gente almoça, janta, às vezes cai coisa, feito aqui ó, que está meio amarelinho, Aí com essa misturinha aqui, eu consigo resolver isso sem precisar colocar água sanitária. Aí eu pego, aqui ó, boto um pouquinho de detergente, bem pouquinho, não precisa nem ser muito, para não fazer muita espuma, pega um pouquinho aqui, pronto, aí já é o suficiente, nem precisa colocar mais do que isso que eu já coloquei aqui, certo? Não precisa você comprar limpa abrido, coisas caras, para deixar ela limpa não gente, isso aqui eu garanto a vocês, vocês, se fizer na casinha de vocês, vocês não vão se arrepender, de jeito nenhum. Essa, essa, detergente de coco e a buchinha, ou vença. Eu achei melhor, gente, fazer isso, do que próprio limpar com álcool, viu? O álcool, ele fica, dá brilho, muito brilho, né, também. Mas aí você tem que estar passando, 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 passando. Eu nem precisava essa quantidade de detergente, viu? Eu já achei que eu passei muito aqui. Eu já achei que eu passei muito aqui. Olha aí, gente, tá vendo? Terminei, né? Como vocês viram, eu passei o detergente, passei um pano, passei um paninho seco, não precisa nada de limpar vidro, tanta da coisa, tanta da besteira não gente, não pode limpar não. Colocar bem de pertinho. Olha, é um brilho, gente, olha. Eu fico besta, olha. É um brilho extraordinário. Você não vê uma manchinha, se quer, ó. Ó. Uma manchinha. Você não vê. Perfeita, gente. Perfeita. Perfeita, realmente, de verdade. Ó, tá vendo aí? Que lindeza, meus amores. Muito lindo, gente. Muito lindo, muito lindo. Daí, gente, eu passo essas dicas pra vocês. Pra vocês também poder cuidar da casinha de vocês aí, né? Gastando pouco. E ficar tudo bem organizadinho pra sua família. E agora, vamos continuar por aqui a nossa faxina. Que lindeza. MIGUEO A CIDADE NO BRASIL E agora, gente, como eu já organizei, já limpei ali a sala de janta, né? Como vocês viram, eu limpei tudo. Aí, agora, eu vou limpar aqui pra poder varrer e começar a limpar o chão. E agora, eu vou limpar aqui pra poder varrer e começar a limpar o chão. E agora, gente, eu coloquei aquelas duas... A venca ali, pequenininha, porque eu não tenho nenhuma grande, sabe, gente? Ali tinha duas grandes, que eram as duas que estavam com aquele negócio, que eu tive que desfazer, assim, mudando ela, deixando ela bem pequenininha. E ficou pequenininha, assim, mas eu vou deixar, porque pelo menos aquele ali não fica sem nada, né? Daí, eu vou estar organizando, viu, meus amores? Bora, bora! Pronto, gente, tô passando aqui só pra atualizar vocês o que é que vai ter de mudança aqui. Eu ia lavar, gente, aqui a sala. Como eu falei pra vocês, que essa sala, esse piso, ele só fica bem limpinho mesmo se lavar. Só que eu lembrei que aqui na área, tá o cimento que tá trabalhando lá na casa da tárcela. Se eu for jogar água aqui, que eu tenho que jogar aqui pra área, vai molhar o cimento. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar, vou fazer uma misturinha daquela de vinagre de álcool com detergente, aí eu vou colocar um pouquinho de água sanitária, já que é pra o chão. E daí, gente, eu vou passar bem passado por aqui, certo? Então, essa vai ser a mudança. Outro dia, quando o cimento não tiver aí, aí eu trago um vídeo de faxina lavando, tá certo, meus amores? Outro dia, gente, eu vou pegar um vídeo de faxina lavando, tá certo, meus amores? Outro dia, gente, eu vou pegar um vídeo de faxina lavando, tá certo, meus amores? Outro dia, gente, eu vou pegar um vídeo de faxina lavando, tá certo, meus amores? A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, meus amores. Como vocês viram aí, gente, ficou tudo bem arrumadinho e bem aconchegante. Achei muito bonitinho aquele pisca-pisca ali na sala. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que foi que vocês acharam. Tô aqui só o pó da rabiola de cansada. Dô nas costas, não tá doendo não, gente. Tá se amostrando, sabe? Mas agora eu vou tomar um banho. Daí vou tomar um comprimidozinho pra melhorar um pouco, né, meus amores? Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar pra mim o gostei, que é muito importante pra me ajudar. E se você for novo ou nova por aqui e chegou aqui até agora, gente, assistindo o vídeo, é sinal que você gostou. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. E foram já as salvas, amores. Beijo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau!